Filho, parece que aqui é o lugar onde o tio Ben morreu! Papai, não deveríamos estar de noite no cemitério! Calma, filhão, vai ficar tudo certo! O tio Ben foi enterrado bem aqui! E a gente tem que ficar muito quietinho porque eu fiquei sabendo que tem um povo amaldiçoado! Flávio, mas peraí, papai! Aqui foi enterrado um anão porque é baixinho! Filho, você tá brincando num momento desses! Tá me mochando de anões ainda, cara! Não, papai, porque é meu amor, né? Olha só, você sabia que no Harry Potter os anões estão usando magia de bruxo das trevas e estão derrotando os bruxos? Ai, papai, não falei bruxo que eu tenho medo! Nós poderíamos ir pro lugar mais feliz junto com o McQueen, o Cachao! Ai, e o problema disso tudo é que eu tô com uma vontade de mijar! E eu tô olhando nessa água, eu tô tendo um quadro de sushi, filho! Você aguenta ficar esperando o papai aqui um pouquinho? Eu aguento, papai! Olha o cara tendendo no xixi aqui do senhor! Esse cara é maluco, tá, filho? Eu vou me esconder aqui pra fazer um xixi! Vai lá, papai! Ai, eu vou explorar o cemitério! Não quero... Ah, vou andar igual zumbi! Hã? Ah, eu sou um zumbi! Ah, eu sou um zumbi! McQueen! McQueen! Ah! Não, McQueen! Ah! McQueen! Não, McQueen! Não, McQueen! Não, McQueen! Não, eu vou ter que fugir, vou ter que fugir, vou ter que fugir! Ah, 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 ah! Não! Ah, errou, errou! Graças a Deus ele errou! Não, McQueen! Ele não vai me engolir em cima de mim! Você não vai que eu andaram em seus maiores merdas, porque eu sou uma lâmpada! Ah, ah, eu quero ver ele me pegar aqui! Vou esconder na ponte! Ah, criança, essa merda! Ah, 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 ah! Ah, será que ele está... Shhh, shhh! Não pode me ver! Ele não pode me ver! Ele não pode me ver! Ah! Ah! Criança! Ah! Estou me tentando fugir! Ah! 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 Não, McQueen! Meu Deus, gente! Vocês viram o que aconteceu? O McQueen completamente maluco indo atrás do bebê-aranha! Vai deixando o seu joinha pra gente tentar salvar esse bebezinho indefeso e comenta aí embaixo bebê-aranha! Beleza? E agora, bora ver o que o Spider vai fazer! Filho, cadê você, filho? Filho, onde é que você foi? Ai, caraca, bebê-aranha! Eu não posso deixar um segundo sozinho, garoto! Bebê-aranha! Ah! Uhul! Passando pelo cemitério! Eu sou o Sonic.net! Ah! Ah! Aranha! Fala aí, irmão! Você viu um bebê vermelho e pequenininho com cabeção por aí? Haha! Homem-areia, você é um dos meus inimigos! Por que que eu iria procurar o seu filho? Ah! Ah! Eu sei lá! Sonic.exe! Parece que esses monstros.exe estão amaldiçoando a cidade! Mas, peraí, você não é um vilão? Parece que você tá bonzinho! Ah, cara, eu não acredito! Estava bem ali! Peraí, eu tô sentindo o cheiro! Eu tô sentindo o cheiro! Hum! Outro.exe na cidade! O rolapago McQueen estava por aqui! Só que o do mal! Meu Deus! Eu não acredito que o meu filho foi capturado pelo McQueen! E como é que a gente vai recuperar ele agora pra ele fazer o dever de casa e ir pra escola? Por que ele tá me devendo essa? Olha, seu filho está te devendo essa! Eu já sei! Você me ajuda a pegar o McQueen, porque só pode existir um na cidade, que seja Sonic.exe! E eu te ajudo a salvar o seu filho! Fechado! 10! Nós somos amigos agora! Ah! Mais ou menos isso, Homem-Aranha! Somos amigos, capitão! Eu tô recebendo uma ligação, um minuto! Ah, atende! Parece o Hulk! Alô, Hulk! Fala pra mim, cara! Ah, oi, aranha! Cara, eu coloquei um rastreador de ponto X no seu celular pra te ajudar nas suas missões! Porque agora você vai ter que deter todos eles, tá? Ah, peraí! Hulk, você montou um rastreador? Ah, tá bom, obrigado! Mas como é que você adivinhou isso tudo? Ah, cara! Não faça perguntas difíceis! Tchau! Ah, ah, Hulk! Ah, tá, ele desligou! Sonic, eu acho que eu tenho um rastreador aqui! Ah? Boa! Vamos atrás dele! E eu espero que você não alcance! Ah, calma aí, Sonic! Caramba! Beleza! Sonic, olha! Parece que a Dino sai por aqui! Aranha, é por aqui! Você tem certeza? Absoluta, cara! Pode sair desse seu carro de bosta aí! Uma pergunta! Por que que o Sonic, que corre tão rápido, usa um carro? Até eu fico me perguntando! Esses dias eu postei um vídeo roubando o carro do Flash! E a galera me perguntou por que que o Flash teria um carro! E eu também não consegui responder! Mas sei lá, deve ser muito chato você não precisar de carro! Então agora vocês estão com alguns, né? É verdade, é por isso! Homem-Aranha, mira abandonada! Meu, chegamos! É aqui a localização do McQueen Sonic! É muito perigoso esse lugar! Como a gente vai entrar aqui dentro se tá tudo fechado? Essa propriedade é fechada para o público! É sério mesmo! Ainda bem que a minha bazuca... Ah! Não, cuidado, cuidado! Uau! Caraca, você... Vai cair no meu carro! Não, 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 não! Graças a Deus não caiu! Você foi pra fora, tá? Agora isso aqui tá super assustador! Você tem uma lanterna aí? Lanterna? Tenho! Aqui! Ah, eu também tenho! Melhor você ficar com a lanterna e eu ficar com a machadinha, então! Se eu precisar... Não aponta isso pra mim, seu maluco! Olha só! Vamos entrar! Vai na frente que eu tenho medo! Tá, vamos lá! Caraca! Que mina assustadora! Eu acho que eu nunca fiquei com tanto medo em toda a minha vida! Eu também não! Eu estou tremendo de medo, homem-aranha! Não vai fazer xixi nas calças, hein? Quase me mijando! Ah, você não ouviu isso? Que barulho foi esse? Foi um grito! É, foi um barulho aleatório! E... Vou procurar aqui! Você fez eu desligar a lanterna! Está tudo escuro, viu? Tá, agora liga logo! Não fui eu não, não fui eu não, hein? Sonic liga logo! Calma, calma! Ela está pifando! Ela está pifando! Ela está pifando! Espera aí! Espera aí! Sonic liga logo! Não, não! Eu tenho que sair do modo ataque! Pronto! Foi, foi, foi! Tá, 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 tá! Espera aí! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Esse macuinho me paga! Calma, calma, Sonic! Não tem muito lugar para a gente se esconder! Que animal que não é? Nossa! Olha a cara dele! Ele está com seu filho! Nossa! Meu filho está logo do lado! Vamos tentar dar uma gordoada nele? Vamos! 3, 2, 1... Toma! E vai! Toma, macu! Aranha, aranha, aranha! Cadê o macuinho? Cadê o seu filho? Aonde nós estamos? Eu não faço ideia! O macuinho ali! Macuinho! Toma! Devolve o meu filho, seu salafário! Ai, meu Deus! Eu nunca vou deixar você eliminar! Ai, meu Deus! Ele me acertou! Meu Deus, ele é muito forte! Ele é blindado! Cadê o meu filho? Macuinho! Nossa, o macuinho é muito poderoso! Nossa, desviei por pouco! Toma essa! Seu carro imundo e sujo! Nossa, ele voou! Vou acertar ele! Ele parou no ar! Ele voa! Eu não tô acreditando nisso! Eu vou te pegar, Macuinho! Caramba! Macuinho, tá no fogo, filho! Sai do fogo, filho! Sai do fogo, filho! Sai, sai, sai! Macuinho tá vindo! Toma essa! Caraca, ele é muito louco! Não, Macuinho, nunca! Meu Deus! Meu pai amado! Nossa Senhora! O meu filho! Não! Volta aqui! Toma! Filho, filho! Papai! Ai, papai! Você tá bem, filho? Nossa, eu te salvei, graças a Deus! Vou te levar pro hospital agora! Ainda bem que o Sonic.exe me ajudou! Eu vou até fazer vista grossa pra aquele vilão! E vou deixar ele viver feliz! Valeu, galera! E aí E aí